Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, eu vim mostrar pra vocês a touca que eu comprei. Tem uma mulher que ela faz as touca pra vender e vende no comércio, tá R$25,00 pra gente comprar dessas touca aqui, ó. Só que ela faz as touca, tem de tudo quanto é cor. Ela faz e vende por R$20,00. Eu gostei bastante da touca, porque agora nesse frio, né? Muito bom pra pôr uma touca pra sair de noite. Eu comprei pra mim sair de noite com ela. Eu gostei bastante da touca, eu vim mostrar pra vocês. Ela falou que ela mesmo que faz as touca, tem verde, tem rosa, tem laranja, tem bordô, tem preta, tem de tudo quanto é cor. Eu gostei bastante. Tem de outros modelos também, mas é que eu queria desse modelo aqui, porque ela estica bastante e a gente pode tampar a orelha pra sair de noite. E também a meia, só que a meia, ela não faz uma meia, ela vende a meia, mas é revendedora. Ó, ela é forradinha, bem quente mesmo. Ela é com pezinho desse tipo que mesmo que eu queria, porque essas umas que parecem calça, eu não gosto, porque pra gente calçar com sapato tem que pôr meia. Desse tipo que não, desse tipo que a gente já pega a meia, já põe a meia e põe a sapato, não precisa estar calçando meia pra usar a noite também, pra sair no frio. É gostoso, Deus me mostrar pra vocês. Eu gostei bastante, porque ela é bem grossa e é barato. R$ 25,00 a meia e R$ 20,00 a touca. Lá na lojinha Maringá, tem nessa touca aqui, R$ 25,00. Só que eu comprei dela porque ela mesmo fabrica e é bem mais grande também, a gente pode escolher o tamanho. Tem de outros tamanhos lá também, mas eu gostei dessa daqui. Aí peguei essa também, gostei da cor também. Aí, pra gente sair de noite, é gostoso me mostrar pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe nos comentários. Se vocês gostam, saem de touca também, porque nesse frio que tá agora, é muito bom. Deixa eu pôr nessa cola que tá aqui, depois eu levo pra dentro, acho que eu vou lá. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo.